Sucrose é uma personagem de 4 estrelas do elemento Anemo e utiliza catalisador como arma. A sua função é buffar o time com proficiência elemental e ainda dar um controle de grupo excelente. Ela realiza até 4 golpes com seu catalisador e o seu ataque carregado irá consumir um pouco de estamina e vai lançar os inimigos à frente. Em sua habilidade elemental ela vai dar um controle de grupo e ainda pegar o elemento que está infundido no inimigo e espalhar ele. Então é muito bom para você criar reações elementais. Em sua ultimate ela irá controlar o grupo e pegar o primeiro elemento infundido e espalhar ele. Em seus talentos você não precisa upar o ataque normal, upe apenas a habilidade elemental e ultimate e deixe os dois no máximo que é o que mais ela irá utilizar em campo. Em seu primeiro talento passivo quando o Sucrose ativa um efeito de redemoinho todos os personagens na equipe com o elemento correspondente exceto ela possuem sua proficiência elemental aumentada em 50 por 8 segundos. Em seu segundo talento passivo quando ela utilizar a habilidade elemental ou ultimate e acertar algum inimigo a proficiência elemental de todos os membros da equipe exceto ela tem um aumento de 20% baseado na proficiência de Sucrose por 8 segundos. Em seu último talento passivo quando a Sucrose cria materiais de elevação de personagens e de armas ela tem 10% de chance de receber o dobro de produção. Agora vamos ver aqui a constelação da Sucrose lembrando que ela não precisa de constelação caso você já queira buildá-la porém com cada ponto de sua constelação vai melhorar a eficiência dela no seu controle de grupo e os buffs adicionais. Vamos começar falando de sua primeira constelação que irá ganhar uma carga adicional na sua habilidade elemental. A sua segunda constelação quando ela utilizar a ultimate a duração será aumentada em 2 segundos. Em sua terceira constelação vai aumentar a habilidade elemental em 3. Em sua quarta constelação quando os ataques normais e ataques carregados de Sucrose atingirem o inimigo ela vai acumular 7 vezes. O tempo da recarga da habilidade elemental será reduzido de 1 a 7 segundos. É possível acumular uma vez a cada 0,1 segundo. Em sua quinta constelação irá aumentar a ultimate em 3. Em sua última constelação quando ela utilizar a ultimate e absorver um elemento todos os membros da equipe vão ganhar 20% de bônus desse elemento absorvido enquanto a habilidade estiver no tempo de duração. Agora vamos ver aqui quais artefatos que você deve utilizar nela. Como ela é uma personagem de suporte e de controle de grupo a melhor opção por ela ser uma personagem de anemo é o Sombra Verde. Pois ela com 2 peças irá ganhar um bônus de anemo 15% e com 4 peças vai aumentar o dano do redemoinho em 60% e dependendo do tipo de elemento infundido vai diminuir a resistência elemental correspondente a esse elemento em 40% por 10 segundos. Caso você não tenha as 4 peças do Sombra Verde você pode mesclar os artefatos utilizando 2 peças do Trupe Itinerante com 2 peças do Antigo Ritual Real. Que aí você terá um aumento de 20% no Supremo com mais 80% de proficiência elemental. Outra opção seria utilizar 2 peças do Sombra Verde com 2 peças do Antigo Ritual Real. Pois aí você teria um aumento de 15% de bônus de dano do anemo com mais 20% no Supremo. Para você que está no início e não tem como farmar as peças de 5 estrelas você pode utilizar o instrutor as 4 peças pois ele vai dar 80% de proficiência e com 4 peças após você criar uma reação elemental vai aumentar a proficiência de todos os membros da equipe em 120 por 8 segundos. Nos atributos aqui dos artefatos você não precisa se preocupar com dano crítico e nem taxa crítica de foco em proficiência elemental, recarga de energia e até mesmo ataque por cento. Na flor e na pena tente buscar esses atributos, na areia do tempo em cima é sempre proficiência elemental com recarga de energia e ataque por cento embaixo. O que vier de taxa crítica e dano crítico vai ser bem vindo também, porém o foco vai ser totalmente proficiência. No cálice é a mesma coisa, na tiara também proficiência elemental com recarga de energia e ataque por cento. Agora vamos ver aqui quais catalisadores que você pode utilizar nela, como ela é uma personagem em suporte e a função dela é controlar o time. A melhor opção seria memórias do sacrifício, esse catalisador de 4 estrelas, ele dá proficiência elemental, além disso ele vai resetar a sua habilidade elemental fazendo com que ela possa utilizar a habilidade com mais frequência. E se você tiver a primeira constelação dela, você poderá utilizar a habilidade dela 3 vezes seguidas. Isso fará com que você cause mais dano e espalhe mais elementos. Outra opção bem interessante seria esse livro aqui, T3, Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragões, pois assim que você terminar de fazer o controle de grupo, mudando para o seu personagem em DPS, ele terá um aumento de 48% de ataque por 10 segundos. Outra opção seria o Sinfonia dos Indolentes, é um catalisador 4 estrelas, ele é bem interessante, pois ele tem um destaque aqui, e se você acertar esse destaque, você vai ganhar 480 de proficiência adicional. Fora isso, tem mais um buff aqui, que aumenta o ataque em 120%, e também aumenta todos os danos elementais em 96%, isso se você estiver no refinamento 5. Caso você não tenha nenhuma dessas opções, tente buscar sempre catalisadores que dão recarga de energia, proficiência elemental e até mesmo ataque por cento. Agora, quais personagens que você pode utilizar junto com ela? Bom, a Sucrose é uma personagem bem versátil, ela pode caber em qualquer time de reações elementais, ela só não seria bem-vinda em times de dano físico, pois o foco dela é buffar a proficiência e dar um controle de grupo. Então, ela vai caber em qualquer time de reações, tanto de permafreeze, quanto eletricamente carregado, sobrecarga e por aí vai. Bom, galera, vou mostrar para vocês aqui na prática a função dela nesse time aqui no abismo. Uma demonstração bem rápida. Uma demonstração bem rápida. Uma demonstração bem rápida. Esse foi o guia rápido e prático da Sucrose, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Também tem o link do nosso Discord, caso você queira participar. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e falou!